E não deixe de entrar em contato conosco através do nosso e-mail vivabem.tv.com.br E também envia sua sugestão para o nosso facebook.com.br Programa Viva Bem E nós estamos aqui com a nossa conversa, nossa convidada sobre alimentação saudável Ela é a nutricionista Soraya Buxaim, professora de nutrição clínica dos cursos de pós-graduação da PUC e também da Unicinos Especialista em nutrição clínica e também gerontóloga em biomedicina Que maravilha! Por que as pessoas exageram na alimentação nas festas de fim de ano? Uma pergunta recorrente, uma pergunta que todo mundo se faz Por que eu comi tanto? Por que será? É para afastar os maus espíritos? É para dizer que bom que o ano terminou, que bom que está começando o outro, que bom que eu estou viva no Natal Mas será que eu preciso comer tanto e beber tanto? Eu creio que não, né Isabela? Não precisaria, né? Até porque o dia seguinte a gente sente os malefícios dessa ingestão, tanto de bebidas quanto de alimentação inadequada O dia seguinte é que fala a verdade O dia seguinte Mas isso também, quando está chegando no final do ano a gente vai vendo que as pessoas, até pela própria festividade, né? Mais um ano, final de ano, cheguei até aqui, vou partir para iniciar um outro ano, né? Muitas coisas aconteceram Já vem culturas isso, né? De muitos anos, séculos, em outros países também E que mesmo que sejam temperaturas climáticas diferentes, como nós aqui, que é um alto verão Em outros países são frios, mas são os próprios momentos dessas festividades que infelizmente nos levam, às vezes, cometer algumas alterações, né? Certo E essa mistura de alimentação, por exemplo, a gente come muitas frutas, verduras, muito tipo de alimentação de clima frio E nós estamos no clima quente Isso também atrapalha um pouco? Mas com certeza Porque vem a tradição de comer aquele tipo de alimentação Exatamente, por causa da festividade de Natal, Ano Novo, muito em países frios, né? Inventa a neve onde não tem, bota floquinhos de algodão, né? Não é o nosso clima Não é o nosso clima Você tocou num ponto importante, Isabel Porque, por exemplo, a receita, né? Que nós vimos aqui da Lilian, é o ideal Mais algumas saladas verdes e nós estamos com o prato perfeito Exatamente E aonde vai da saciedade, vai nutrir adequadamente, vai, a pessoa vai se sentir bem, né? Não vai se sentir com essa indigestão, esse aumento que a gente chama de um empachamento gástrico Exato E além disso, é saudável em todos os aspectos, leve Claro As bebidas também tem que ter cuidado Por exemplo, nessa receita dela, ela colocou o vinho O vinho, exato Mas a gente observou que é uma quantidade mínima, é mais para hidratar as frutas secas Sim, porque depois ela é separada em porções Exato Fica um mínimo de vinho para cada um Mas o vinho também tem seus benefícios, né? As uvas brancas... Mas aí mistura, o vinho é bom, a champanhe também, o coquetel também, a cerveja está bem geladinha Mistura tudo, é o mesmo organismo, né? Aí que tem que saber selecionar Ah, ok Então, assim, e quais são as bebidas menos calóricas? Quais são elas? As menos calóricas são os vinhos e os espumantes Os espumantes, que a gente chama de champanhe erradamente, que são os espumantes Exato, que são os espumantes Eles têm menos calorias numa taça, né? Ah, perfeito, claro Em torno de, conforme o tipo da marca, de 73, 75 calorias até cento e pouco, 120, 130, uma taça de vinho Agora, a cerveja, por exemplo, é o que mais as pessoas ingerem, né? E até nem faz parte dessa festividade Exatamente E misturam as coisas E misturam E a cerveja, ela tem a cevada Então, aí isso faz... O que a cevada faz? A cevada, ela tem um tipo de proteína chamada gliadina Que é a mesma que tem no trigo, que tem na aveia E que causa aqueles estufamentos, aqueles inchaços Perfeito Então, às vezes, as pessoas, além de tomar muitas cervejas Elas têm depois aqueles inchaços, o que forma a barriga E para algumas pessoas faz mais mal do que para outras Exatamente A gente é diferente, a gente só é semelhante Por quê? Porque, às vezes, essas pessoas têm um pouquinho mais de intolerância, né? Essa proteína, que é a proteína do trigo, né? Da cevada E outras A mistura, nós sabemos que não faz bem E também os refrigerantes, né? A gente não pode esquecer Com certeza Tem gente que bebe refrigerante Não estão bebendo bebida alcoólica Mas bebe refrigerante o dia inteiro Então, toma uma água, né? Com limão em conta gotas Refresca, sacia Quer dizer, a pessoa, além de matar a sede Tem saciedade E, de preferência, evitar as bebidas gaseificadas Porque essas bebidas gaseificadas, elas aumentam, dilatam o nosso estômago Com isso, fazem com que a gente ingira mais alimentos Ah, elas chamam o alimento Exatamente E, além disso, essa gaseificação, mesmo que seja em uma água mineral com gás Geralmente, ela tem algum componente como o glutamato E esse glutamato é o mesmo usado nos refrigerantes diet e light Que é proibido na Organização Mundial da Saúde Mas não visa ainda no Brasil a liberar Ainda não E esse glutamato, ele dá vontade de ingerir mais água Ou mais o refrigerante Ou mais a bebida gaseificada, carbonada, que a gente chama Olha tudo que a gente está aprendendo, né? Mas eu queria pegar aquela questão também Do tipo de mesa que tem por tradição É tanta comida Que a gente... Soraya, é tanta comida Por que que precisa fazer tudo aquilo? E não é necessário, né, Isabel? Tem que ter o peru no Natal Tem que ter o porquinho no primeiro do ano Tem que ter mais a outra carne Tem que ter galinha e patos Pode ter, porque sabe que cisca pra trás Diz que no primeiro do ano não é no Natal E vai enchendo a mesa E vai enchendo a mesa E é tantos pratos como você coloca, Isabel, né? Tantos... E não é necessário isso, né? Que tenha somente uma carne Um salpicão desse, por exemplo Exatamente E muitas frutas Uma bela salada Nozes, castanhas Essas frutas oleaginosas Sim, fazem bem Elas trazem só benefícios Combate os radicais livres E alguma bebida, né? Que seja suave E que seja somente para ingerir o adequado Até porque o mais bonito da mesa Somos nós em volta da mesa Os mais bonitos ali somos nós Eu acho que é a união familiar, né? Exatamente As pessoas, você está celebrando Que isso caiu muito Então hoje é muitos pratos, né? E que às vezes nem todo mundo ingere Porque não consegue E sobra Então assim, uma bela farofa Com frutas, né? Legumes E eu ainda quero pegar o seguinte, Soraya Depois de toda essa comilança de salgados Ainda tem a mesa de doces Isso Vamos falar um pouquinho da mistura Dos salgados com os doces Doces pesados Com muitos ovos, muitas vezes E que geralmente essas receitas, né? Elas estão, como você está dizendo, Isabel Ovos Ou são chantilis Ou os cremes Às vezes somente se fosse uma sobremesa Uma salada de fruta Né? Muito bem somente com o suco natural da fruta Já está satisfeito Porque esses pratos salgados Já tem frutas, legumes E a gente já se sente saciado Mas é aquilo, né? O ser humano come, às vezes, pelo que está vendo Os olhos Então assim, evitar que sejam doces Com muitos preparados Em termos de ovos Cremes, chantilly Usar mais a fruta Usar o mousse Natural Mais leve Que são os mais leves Mas é claro Jamais vai se deixar de ter uma sobremesa Geralmente Mais rica Claro Então Preferir comer assim Se alimentar muito bem com a refeição Para comer menos o doce E no dia seguinte O dia seguinte Que tipo de alimentação? Se exagerou Que normalmente existe um pequeno exagero Ou grande ou médio Ou enorme exagero No dia seguinte Alimentação leve? Bem, o dia seguinte Geralmente ainda tem o que vai aproveitar Do que sobrou Do que sobrou Mas eu sempre aconselho assim Porque amanhece Já um pouquinho mais devagar Mariadinha Que nem diria a minha avó Toma assim Um suco desintoxicante A base de couve Com laranja Limão Cenoura Bem geladinho Ou na temperatura que goste Ai que ótimo isso Isso é um desintoxicante Tomar pela manhã Pela manhã De preferência em jejum Isabel Porque esses sucos verdes A base de frutas E de legumes Verduras Eles só trazem Além de um componente rico Em vitaminas minerais São desintoxicantes Eles fazem uma limpeza No nosso organismo Não que o nosso organismo possa Mas o nosso organismo Tem toxinas sim De várias Até da própria digestão Metabolismo Tudo isso Então Toma o suco Depois faça um café leve Não é só tomar o suco Não De jejum A gente deve sempre fazer Um café E que esse almoço As próximas refeições Se coma de três em três horas Que é o ideal Mas em pouco volume E começando sempre Na refeição principal Com as saladas E as frutas Que ajuda a digerir E saciar Antes do prato Mais completo Perfeito Belo programa Mas a gente sabe Que a vida fica muito mais fácil Se a gente está de mãos dadas Principalmente nessas épocas do ano Faça uma reflexão Será que eu estou trocando mesmo com as pessoas? Será que eu estou recebendo o que elas estão me oferecendo? Como é que a gente pode melhorar essas relações? De mãos dadas O mundo fica bem melhor Tu me dá tua mão esquerda E nós vamos terminar de mãos dadas Porque assim É que realmente A gente consegue viver mais Com mais saúde E viva bem Que a gente merece, né? Viva bem Boas festas! Boas festas! Boas festas!